Bem, então esse tema a gente acha que é um tema muito relevante. Por quê? Porque a gente percebe que é muito comum no Brasil quando a gravidez precisa ser interrompida, né? Quando a gravidez precisa terminar, precisa acontecer ali o nascimento do bebê. Muitas mulheres não sabem que existem maneiras de induzir o parto, né? Do parto acontecer, do parto, o trabalho de parto começar. E existem várias maneiras do parto, do trabalho de parto começar. As mulheres muitas vezes acham que quando precisa nascer, a única maneira ou o corpo entra em trabalho de parto naturalmente ou a gente parte com o cesareano. E isso não é verdade. Existe toda uma tecnologia obstétrica, toda uma tecnologia médica, né? A ciência está, se estuda e desenvolve técnicas para induzir o parto, porque as mulheres se beneficiem da indução do parto e não vão para uma cesareana, que é uma cirurgia com todos os riscos da cirurgia cesareana. Então, a gente vai aqui falar isso, trouxe a doutora Juliana, que é professora de medicina, para falar um pouco para nós, também é médica e atende aqui no Instituto Vigamil, como ginecologista obstétrico. E ela vai falar para a gente um pouco dessas técnicas, quando cada técnica pode ser utilizada e também quando que a indução é necessária, isso é muito importante, né Juliana? Porque também a indução, quando ela não é necessária, ela também tem desvantagens, né? A cesareana tem suas desvantagens, a indução também tem desvantagens. Claro que a indução tem inúmeras vantagens em relação à cesareana, mas induzir também só por conveniência, também tem desvantagens. O ideal é o parto espontâneo, mas quando a gente precisa, por segurança da mulher ou do bebê, que o parto aconteça, o melhor é a gente ir para a indução do que ir para a cesareana. Você acertei? Você acertei? Então, vamos lá Juliana. Por que o parto fisiológico é melhor do que a indução? Primeiro. Primeiro, boa noite a todos. Então, a gente até conversou um pouquinho antes, que a gente estava comentando aqui rapidinho. Primeira coisa, o parto, nosso corpo, a gestação, ela está programada, nosso corpo já está preparado para isso, para evoluir para o parto. Então, a gente, isso é uma coisa natural nossa, é instinto, a gente sabe. Então, talvez, nosso papel de obstetra, às vezes que é muito difícil, porque a nossa formação médica é muito intervencionista, mas a melhor coisa que a gente pode fazer para um paciente, para ajudar no parto, é não atrapalhar. A gente sabe que aquilo ali tende a evoluir, tem os hormônios, ela consegue. Então, o parto, a fisiologia do parto, fisiologia é o que acontece dentro do nosso corpo, né? Isso é importante explicar, porque às vezes a gente fala no termo médico. Então, a fisiologia do parto, aquilo ali vai acontecer de uma forma natural. Então, o que é que a gente, a gente fica ansioso, querendo fazer alguma intervenção, porque a gente aprende assim, e isso está mudando. Hoje em dia, a formação médica está mudando também. Então, a gente respeita o corpo, os processos naturais, e a gente tem esse cuidado de conversar com o paciente. Então, hoje a gente veio aqui conversar sobre os métodos de indução, também para esclarecer, porque a gente sabe que quanto mais informados os pacientes estão sobre o tratamento, sobre as coisas que estão acontecendo com eles, maior a chance de sucesso de tudo. Então, vamos conversar um pouquinho. Então, se puder acontecer de forma espontânea, natural, melhor de tudo. Em alguns casos, realmente existe uma indicação médica da gente interromper a gestação antes da hora. Alguns fatores que a gente pode citar, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, que a gente, uma pré-eclâmpsia grave, talvez a gente... Mas pré-eclâmpsia pode ser parto normal, Dra. Juliana? Tem muitos benefícios de uma pré-eclâmpsia, uma paciente que estiver estável. Essa paciente tem um risco maior de hemorragia. A cesariana aumenta o risco de hemorragia. Então, tem vários benefícios. Tudo que a gente faz é sempre muito bem monitorizado. Então, é óbvio que tudo que a gente fizer vai ser sempre com muita segurança. E, geralmente... Geralmente, uma mulher com pré-eclâmpsia, se o parto for monitorizado dentro de um hospital, com toda a tecnologia, é melhor que esse parto seja normal, induzido, do que uma cesariana. Com certeza. E, lógico, depende dos casos. Algumas vezes ela vai ter contra-indicações, mas na grande maioria das vezes, os riscos de um procedimento cirúrgico de uma cesariana para essa mulher vão ser muito pior. E, no caso, por exemplo, de bebês grandes? O melhor tem bebês, por exemplo, que têm uma tendência de crescer e, muitas vezes, a gente precisa induzir o parto antes, porque eles estão crescendo demais. Não tem melhor fazer uma cesárea, já que ele está crescendo demais? Também temos os benefícios da indução. A gente vai conversar isso com o paciente. Ela pode evoluir para um parto. E a gente só sabe se vai ter uma desproporção céfalo-pélvica, que é isso também, é outra coisa que antigamente a gente via. Ah, e faz o toque. Eu estava conversando isso essa semana com os novos alunos que entraram sobre pélvimetria. Antigamente fazia pélvimetria. O que é isso? A gente tocava o paciente e aí... Eu vou pegar a pélvica para mostrar, tá? Isso. E aí falava... Ah, essa pélvica não é favorável para um trabalho de parto. O que é que a gente sabe hoje? Que durante o trabalho de parto acontecem várias modificações. Então, a gente produz vários hormônios que alteram as dimensões, eles têm um relaxamento dos ligamentos. Então, para a gente falar que um trabalho de parto de uma mulher não tem passagem, a gente precisa fazer a prova de trabalho de parto. Que ela entrar em trabalho de parto e aquilo ali não progredir. Isso é muito raro de acontecer. Vocês vão... Deixa eu falar com os alunos do internato, com as pessoas que estão em maternidade também. É muito raro a gente ver uma desproporção céfalo-pélvica verdadeira. E a maioria das vezes que a gente vê a indicação de cesareana por desproporção céfalo-pélvica, a paciente nem entrou em trabalho de parto. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. A doutora Kese foi aí pegar. Nós vamos falar um pouquinho também de cada método que a gente tem. Qual que é o melhor método. Umas novidades. Teve uma novidade que eu aprendi depois que eu entrei aqui pra vila. Eu conheço o Dilapam. Vamos conversar também sobre ele. Então, a pélvimetria consiste em uma coisa bem antiga. Acho que da década de 60, não sei. Nos livros mais antigos que tem. Mas isso foi ensinado a muitos obstétricos. A gente aprendeu. Eu aprendi. Eu tenho uns 17 anos de formada. E na minha faculdade eu aprendi que a gente tinha que fazer isso no pré-natal. A gente aprendeu a fazer um exame de toque na mulher e medir os diâmetros da pélvica. São três diâmetros que a gente mede. O diâmetro superior, que é esse diâmetro aqui. O diâmetro médio, que é o diâmetro dessa parte aqui da pélvica, interesquiático. E o diâmetro de saída, que é esse diâmetro inferior. E a gente, quando a gente não palpava o pulmontório, a gente falava que era uma pélvica boa. Quando a gente tocava o pulmontório, a gente falava que era uma pélvica ruim. Então, ainda tem muita gente que faz isso. Mas isso caiu por terra. Não tem significado científico nenhum mais. Você não pode nem fazer exame de toque na mulher. Porque o parto é dinâmico. Além da pélvica ser toda, os ossos são soltos. Eles são juntos por cartilagens. E essas cartilagens vão se abrir. Proxam. E isso é perfeito. Então, por isso que a gente fala de deixar acontecer. Porque quando você deixa o bebê descer, o bebê passar, isso vai acontecer de forma natural. Ele vai procurando, ele vai fazendo. Isso aqui vira um funilzinho. E ele vai... Quanto mais intervenção a gente fazer, maior a chance dele descer numa posição que não é muito favorável. Então, a gente tem um caminho ali. Nosso corpo tem esses caminhos. Então, quando a gente fala em processos fisiológicos, são processos naturais. Nosso corpo sabe fazer isso. Então, quando que a gente vai fazer a indução? Quando a gente precisar. Porque, por outro lado, também a gente tem obstetrícia. A gente estuda a obstetrícia. E a gente acredita nisso. Por isso que a gente é obstetra. E a obstetrícia, ela é maravilhosa. Porque ela realmente salva as vidas de mães e férias. Reduz a mortalidade materna e fetal. Então, em algumas indicações, a gente tem que fazer intervenções. A minoria. E aí, o nosso desafio na formação médica é aprender isso. Que obstetrícia é não atrapalhar quando tudo está acontecendo perfeitamente. E intervir. E saber intervir quando precisa. Saber quando, também. Quando intervir. É não atrapalhar partos perfeitos. Ajudar partos que precisam de ajuda. E interromper partos que não podem acontecer. Eu acho que é isso. Tem partos que você não vai fazer nada. A maioria. Você muito faz não atrapalhando. Tem partos que você vai ajudar pra eles darem certo. E tem partos que você vai interromper ele que tem que ser uma cesárea. Porque se virar parto, vai dar problema. A minoria, sem interromper. Aqui é a cesárea, gente. Senão vai dar problema pra mãe e pro bebê. Alguns você vai ajudar. E a gente ajuda. Muitas vezes pelo conforto. A gente ajuda muitas vezes porque a mulher te pede ajuda. Sim. Porque a mulher quer mais conforto. Ela quer uma anestesia. Ela quer encurtar o tempo. Né? E às vezes é pra diminuir a chance de infecção. Pra diminuir complicações também pro bebê. Né, Ju? Sim. A gente tem que monitorizar. Porque tem também. Tem que a gente espera que aquilo aconteça. A gente sabe. Isso também é uma coisa muito bacana. Que quanto mais confortável a paciente está. Maior. Quando ela tá com medo. Quando ela tá estressada. Quando ela tá insegura. Ela começa a produzir adrenalina. Que é um hormônio que vai bloquear a ostocina. É um neurotransmissor que vai bloquear. E a ostocina que ela produz durante o parto. Que ajuda ela a ter contrações. O parto fluir. Ele é mais... Ele ajuda na analgesia dela. Nela própria. Encontrar o conforto ali naquele corpo. Então, o corpo dela tem tudo que ela precisa pra ter o parto. E ele é liberado também quando ela tá tranquila. Então, às vezes, a gente... O nosso papel de estar ali monitorizando. Ela tá se sentindo confortável. E aquilo ali vai acontecer. Então, a gente tem... E esse é o nosso desafio sempre. A nossa formação está mudando. Tá caminhando pra isso. Pra gente aprender a deixar a coisa acontecer. A respeitar a gente que... Antigamente, o médico era muito detentor do saber. A gente tem aquela relação médico-paciente. De falar jargão. E das pacientes não entenderem. E do médico só intervir, intervir. E hoje, a gente sabe que a relação mudou completamente. Quanto mais dentro do que tá acontecendo a paciente estiver, melhor pra ela. Melhor pro tratamento dela. E as coisas tendem a... E a gente também tem esse papel de querer intervir numa coisa que não precisa de intervenção. A gente tá aprendendo também isso. Acho que é um avanço da medicina é isso. A gente não fazer... A gente chama isso de heterogenia. É quando a gente começa a fazer intervenções sem necessidade. Talvez por um conforto. Alguma coisa que a gente já aprenda. Talvez tenha... Eu chamo, sabe de quê? Síndrome de... É que eu nasci assim. Gabriela? Você não me diz, Gabriela? Tem muito médico que fala assim. Ai, eu sempre induzir parto com 40 semanas. Eu não deixo passar de 40 semanas. Por quê? Porque eu fiz assim. Minha vida inteira deu certo. Nunca tive nenhuma complicação. Eu faço cesárea com 39 semanas. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Eu morri assim. Sempre fui assim. Já que eu vou morrer assim. Gabriela! A ciência muda. A gente tem que evoluir com a ciência. Síndrome de Gabriela. A Tati sabe. A gente tem que evoluir. Gente, eu não conheci isso daqui. Pega o Dilapam. Eu não conhecia. E eu não conhecia o Dilapam. Eu conheci o Dilapam no passado. Eu tô aqui pra evoluir. E se surgir uma técnica mais confortável pras minhas pacientes, eu vou trazer pra aqui. Porque eu estou aqui me dobrando as novas tecnologias pra trazer mais conforto pras mulheres. Porque nós merecemos. Eu falo com as pacientes assim. O parto natural não é igual a década da sua avó. O parto da sua avó era parir ou parir. Parir ou morrer. Era na luta. Na garra, irmã. Vamos parir aqui debaixo da mesa da cozinha. Você sozinha é uma parteira maluca que não sabe o que está fazendo. O parto hoje, você está bem acompanhada. Você está bem monitorada. Você tem pessoas aqui de todos os níveis de ciência. Você tem uma doula pra te acompanhar, pra te apoiar emocionalmente. Pra te dar alívio da dor. Pra te acompanhar nas suas emoções. Na sua parte de massagem, de empoderamento. Você tem uma enfermeira pra monitorar você o tempo inteiro ali. Pra te ajudar se o seu parto fluir espontaneamente. Se você tem médico obstetra, pra trazer a tecnologia médica. Se seu parto precisar, se você precisar. Então, você tem... Você pode ter um parto do mais natural possível. Igual o favor teve. Mas se você precisar, nós estamos aqui pra te ajudar. Então, a obstetrícia é essa, né? Então, aqui no nosso sofá, a gente traz todo tipo de bate-papo. A gente traz bate-papo desde com as duas. Pra falar de técnicas naturais, de chás, de massagens. E a gente aprende com elas também. É isso que eu acho que é o mais legal dessa equipe no disciplinar. É que cada um tem seu papel. É redondinho ali. E a gente troca muito. E a gente tem que se respeitar. Totalmente. Porque eu acho que vocês têm várias ciências. A ciência médica é uma ciência. E essas ciências... Porque o ser humano, gente, não é só medicina, né? A gente tem outras necessidades. A gente precisa de carinho. A gente precisa de afeto. E parto não é medicina. Parto é hormônio. É sexo. É amor. É chegada do seu filho. É um instinto. É um momento de intimidade. É um momento de delicadeza. É um momento muito especial. E muito instintivo. E a gente, na vida, vai perdendo essa capacidade de ser instintivo. A gente começa a ficar tão mecânico, técnico. E se preparando tanto... Ficando tanto de um jeito tão robotizado, assim. Que às vezes a gente perde a nossa capacidade. E até na profissão também, né, Dulce? A gente não tiver esse brilho, esse prazer. Não enxergar cada mulher como uma mulher diferente. Cada bebê que tá chegando como bebê especial. Se a gente não for pra cada parte, assim. Ai, que legal. Vou ali cuidar da Laura, que vai ter a Clara agora. Eu fui agora na casa de um paciente examinar ela. Porque ela mora muito perto aqui da clínica. Então, era mais fácil eu examiná-la do que a enfermeira obstetra. Então, é tão gostoso você entrar na casa da paciente. Ver ali o quartinho do bebê. Se você não tem esse prazer da sua profissão. Ficar só na parte técnica e estudando. Você perde o brilho pelo que você faz. Então, a gente tem que entender que por trás da ciência tem amor também. Tem paixão. Então, quanto mais a gente estuda. A gente quer trazer a tecnologia pra trazer conforto. A gente não tá fugindo da cesariana. Só porque é bonito o parque normal. Porque a gente quer o melhor pra vocês. Então, vamos lá mostrar as técnicas. Então, primeira coisa que a gente sabe de um trabalho de parque. Um trabalho de parque, quando ele acontece de uma maneira fisiológica. Que é essa que a gente falou. Que é o corpo fazendo tudo do jeito mais natural. Primeiro que acontece. O colo vai amolecendo. Depois, a gente não tem um balão aqui. Mas depois a gente pode postar aquele... Ah, preciso pegar o balão. Tem um balão que a gente mostrar? Ah, é. Você tem? Então, seria ótimo se a gente tivesse. Senão, a gente vai depois colocar um link aí de um vídeo pra vocês entenderem. O que que é dilatação? O que que é apagamento? Porque entendendo isso, a gente consegue... Seringa. Ai, não sei quantos centímetros. Tá grosso, tá fino. Deixa na boca e coloca a bolinha aqui dentro. É, mas... Vou colocar a bolinha primeiro, eu acho melhor. Mas acho que bolinha de ping pong. Não vai ter? Não. Tem aquelas bolinhas que do no cu. Isso, mas eu acho que ping pong. Qual bolinha? Aquela de massagem, mas não cabe a gente não. Não. Ah, então eu gosto da metina. A gente mostra. A gente vai testar? Não, atenção. A maior potência daí? Não. Ó. Pega de vinho. Então, supondo que isso aqui é o útero. Isso aqui seria o colo do útero. Isso aqui ele vai apagando... Essa mão aqui não tá ligada. Isso aqui vai apagando, que é o apagamento quando vai encurtando aqui. E aqui assim, quando começa a abrir, chama de dilatação. Então, aqui ele estaria inicialmente fechadinho assim e vai abrindo, essa é a dilatação. No trabalho de parto fisiológico, a gente começa a ter umas contrações de treinamento. O útero tem o movimento dele durante toda a gestação. Vai ficando mais acentuado no final da gestação. E quando a gente entra em trabalho de parto regular, aquilo ali começa a ficar mais coordenado. Então, o colo, ele já fica maduro, mais amolecido, pra conseguir dilatar. E aí, o que que acontece? Então, a gente... Existem algumas técnicas pra gente fazer uma dilatação. Primeira coisa que a gente vai avaliar é se esse colo tá maduro ou não. E como é que a maioria dos colos de uma paciente que não está em trabalho de parto? A grande maioria não vai ser o colo maduro. Ele é assim, ó. E aí, o que que acontece? É o colo totalmente fechado. Aí, a gente começa a ocitocina aí. O que que vai acontecer? Ele não abre. Ele tem que abrir pro neném passar aqui, ó. Aí, você vai aumentando a ocitocina, aumentando a ocitocina, aumentando a ocitocina. Esse menino pode fazer... Entrar em sofrimento fetal, porque vai começar a ter umas contrações, mas o colo não tá preparado pra responder o últero não tá maduro. O colo do últero não tá, que a gente chama de maduro. Então, é uma indução, quando o colo não está maduro, e a gente tem um índice que a gente usa pra medir isso, que chama índice de Bishop. Quando ele não tá maduro e a gente começa a ter aquela ocitocina, a gente chama que é uma provável que vai ter uma falha de indução. É muito difícil. Nossa, ligou o soro! Ficou o dia inteiro no soro e não dilatou! Teve que ir pra cesárea? Gente, se você liga o soro, liga a ocitocina num colo imaturo, não vai ter dilatação. A primeira fase da indução se chama maturação cervical. Eu lembro quando eu era acadêmica, eu fiz um estágio na Europa de Obstetrícia, a mulher internava, ela está internando para maturação cervical, não é pra indução do parto. Ela internava, eu falei, dois, três dias, pra maturação cervical, que podia ser maturação mecânica ou maturação química. Então, antes de partir pra indução propriamente dita, então essa que ele falou é o índice de bichope, foi o cara que inventou isso, chamava bichope. Nem sei quando, você sabe quando? Não, nos 1800 aí da vida. Então a gente tem que primeiro amaturar o colo, tá? Então o colo ele é assim, a gente tem que primeiro abrir um pouco ele, afinar um pouco ele, pra depois ligar o hormônio das contrações. Se eu contrai em cima do colo e maduro, o colo não abre, o neném não nasce. Fica a dica. Então vamos falar... E pode falar contigo, gente. Então primeiro nós vamos falar dos métodos que existem pra maturar o colo. Isso. E aí, quando a gente faz a escola ficar mais maduro, que seria o processo que aconteceria no início do trabalho de parte, das mulheres que estão em trabalho de parte, a escola começa a responder melhor aos torcinhos. Então existem, assim, existem mais métodos, mas a gente vai falar principalmente de três hoje. Os que tem no Brasil, né? Porque os outros métodos a gente não tem. Na verdade a fita de prostaglandina, ele teve aqui em Belo Horizonte há um tempo, mas assim, a gente não tá conseguindo mais comprar, não sei se em São Paulo tá tendo, e eu não tinha pra mostrar aqui, eu já usei aqui, a gente pode até mostrar uma foto, sabe? Eu acho que eu tenho o cartazinho ali, eu vou pegar, que é do Propez, eu usei muito aqui o Propez, eu gosto muito. Mas nós vamos mostrar o que a gente tem aqui. Que tá disponível. É. Então, existem três métodos que a gente usa mais pra amadurecer o colo. Tem um que é o método que é... Ele é só farmacológico, que é o misoprostol. É o comprimidinho que a gente coloca. Pega o meu celular na minha boca, que eu vou mostrar a foto pra elas. O que que acontece com o misoprostol? Paciente que tem cicatriz uterina prévia, por exemplo, uma cesareana anterior, ela não... Ah, isso é um mito também. Cesareana anterior pode induzir o parto? Só pode com indução mecânica. Indução química, maturação química, não pode. Não pode. Maturação mecânica pode. Mas a gente acha que porque você teve uma cesárea na vida, você tem que estar condicionado a ter para sempre. a gente sabe que não é assim. O misoprostol a gente não usa em mulher que tem cicatriz uterina anterior. Tem até estudos que estão revendo isso, mas parece que aumenta realmente o risco de ruptura. Então, a gente não utiliza. A gente utiliza os métodos que a gente pode usar, que é o Dilapam e o Balan. Então, o primeiro que a gente vai mostrar para vocês aqui, gente, é o Dilapam. Então, aqui para vocês verem a foto do Dilapam. Então, aqui para vocês entenderem, olha. Vocês estão vendo aqui uma foto com zero horas, como é que ele é. E aqui, com 12 horas. Então, explica aí, Ju, o que é o Dilapam? O Dilapam é feito de quê? Aqui, eu vou abrir a caixinha para vocês verem como é que ele é por dentro. Eu estou encantada com o Dilapam, porque eu não conhecia. E aí, eu comecei a estudar ele depois, para a gente conhecer ele direitinho. O Dilapam. Vou até gastar um aqui, tá? Ele funciona, tem três mecanismos de ação. Vamos pegar ele aqui. A gente vai colocar ele ali dentro do colo. Que é o colo. Aqui, o nosso balãozinho. O colo é aí, o colo é aqui. Faz o meu colo, porque o meu colo também... É melhor. A nossa, o colo é mais ou menos o tamanho da mão, assim, ó. Aqui. Então, o meu colo é fechado. Eu quero... Eu estou precisando aduzir o par, mas o meu colo é fechado. Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai colocar o Dilapam. Coloca o Dilapam lá. Parece um colitinho bem fininho, tá vendo? E deixa lá no colo. Tchau, doutora! Tchau, vou para casa, viu? Uma vantagem do Dilapam, então. O Dilapam não tem o risco, não precisa ficar monitorização contínua. Não tem remédio no Dilapam. E como é que esse negócio vai dilatar o colo se não tem remédio? O que ele faz? Ele não tem o risco de taxistolia que o misoprostol tem. O que é taxistolia? Que é aquele monte de contração. Uma contração atrás da outra. O intervalo entre as contrações é o momento do útero relaxar com o sangue e chegar ali para o bebê. Para o bebê poder ser nutrido. Quando a gente vai ter uma contração atrás da outra, não tem tempo disso acontecer. Aí, o que acontece? Às vezes começa a tebrar de cardíaco, o coração se me fraga. Sofrimento fetal. O Dilapam não faz isso, porque ele não tem substâncias químicas. As substâncias que ele vai liberar, porque ele libera substâncias químicas, são as que estão ali no colo. De uma forma bem natural. Que fazem parte das nossas... Ele estimula o colo a liberar com essa glandínse. E aí, como que ele vai fazer isso? Ele vai absorver toda a umidade que está ali. Ele vai absorver no líquido. E aí, ele vai aumentando o tamanho dele. E aí, isso faz então a dilatação primeiro, o mecanismo dele. A dilatação mecânica, à medida que ele vai abrindo... Ele vai ficando inchadinho tipo um esponja. Ele vai abrindo o colo. Ele vai agindo mecanicamente no colo. Aí, o colo vai aumentando. Ele chega até quantos centímetros, Liliana? Não lembro. Dez? Não sei. Ele chega até a... Não, não lembro. Quatro centímetros. Ah, tá. É mesmo, porque senão ele ia nascer. Então, cesárea prévia pode usar o Dilapam? Cesárea prévia pode usar o Dilapam. É um dos métodos mais seguros, junto com o Balão, o sucesso é comparável. E eles ainda têm essa questão do Dilapam ser menos desconfortável. Algumas pacientes relatam menor desconforto. Apesar que o Balão também é bem confortável. Raramente os pacientes queixam disso. Mas ele... Você não tem que fazer uma pressão com ele. Você não tem que pendurar nada. Então, ele seria mais... Um método mais suave. A segunda coisa que ele faz, ele libera as prostaglandinas do local. Porque ele começa a separar um pouquinho a decíbula que tá lá do saco amniótico. Então, é a mesma coisa quando a gente fala que descola a bolsa, que libera aquelas prostaglandinas ali. Ele faz isso. Aqui, antes e depois. Tá vendo como é que ele fica? Então, assim, o que a gente faz também, gente, é colocar mais de um, sabe? Pra chegar em quatro centímetros. O que a gente faz, a gente coloca três... Pode colocar até quatro. É, aí pode colocar. Porque aí dilata mais. A gente pode colocar de uma vez, colocar vários Dilapam. Então, a gente faz isso. Porque, por exemplo, pra gente passar o balão, a gente tem que pelo menos passar um dedo ali no colo, né? Porque a gente vai mostrar o balão aqui. Se o colo tá totalmente fechado, a gente não consegue passar o balão. E num paciente que faz área prévia, por exemplo, eu não posso dilatar esse colo com miso antes. Então, a gente passa Dilapam, um ou dois palitinhos, dilata um pouquinho. Depois, a gente passa o balão. Ah, Deborah, eu tô falando. Eu é ginecologista que não conhecia. E isso é muito bom, porque ela é cirurgiã também. Pra paciente que vai fazer esteroscopia, por exemplo, é um excelente recurso pra dilatar. A gente usa também aqui, pra paciente, por exemplo... Sabe quando a gente vai colocar Dilapam no lip, porque o colo é muito fechado? E a no lip tem o desconforto, às vezes tem até que sedar a paciente. A gente usa o Dilapam também, mas não pode deixar muito tempo. Porque, às vezes, ela tem desconforto, sabe? A gente deixa um pouquinho, uma, duas horas. Ela começa a ter desconforto cólica, a gente já tira e coloca o Dilapam. Esteroscopia usa também. Esteroscopia, e aí tem o terceiro mecanismo do Dilapam. Quando ele começa a absorver o líquido, ele vai fazendo uma desidratação ali daquele tecido. Então, ele torna o colo mais favorável e mais maduro pra uma dilatação. Ele causa as alterações que o trabalho de parto... Então, quem inventou o Dilapam sabia muito de fisiologia de parto e fez uma coisa que é incrível, porque já parece bastante. E tem o trabalho que você mandou aqui, né? O mais similar, sim. O trabalho que a gente viu, ele compara indução com balão com indução com Dilapam, o amadurecimento cervical. E aí, os resultados são muito semelhantes, a taxa de falha é muito semelhante, é bem seguro. E o que eles mais relatam é essa parte da gente não ter que fazer o peso e disso causar menos desconforto pra paciente. Então, Dilapam foi uma boa desculpa. Cadê o trabalho que você mandou aqui pra mim? Precisa citar ele. Vamos ver. Esse trabalho eu achei muito bom. Comparando o Dilapam com... Com balão. Ah, é. Mas foi com Krause, né? A gente não trouxe o Krause pra mostrar, né? Tem dois tipos de balão? A gente vai explicar pra vocês. A gente pode deixar esse trabalho depois nos nossos comentários, pra quem quiser ler. A gente pode também deixar a tabela de ensino de Bishop, pras pessoas saberem. Mostra aí esse estudo aqui na tela. Gosta mais lá. Tá dando reflexo ou tá dando pra ler? Acho que tá dando pra ver, né? É um trabalho do American Journal que compara a indução do Dilapam com o balão de folha. O cateter de folha na indução. E aí o que ele mostra é isso. Mas a gente deixa ali disponível também o link pra vocês poderem acessar, que é sempre legal. Tem gente que gosta de ler tudo. Eu gosto de ler tudo. Sim. Tá. Então, vamos pro balão, então? Vamos pro balão. Bem, a gente realmente até por trás de uma sonda de folha, né? Que é bom mostrar os dois, porque... A gente tem o balão disponível. Porque tem muitos estudos com a sonda de folha, né? Também é uma opção muito boa. A gente vai falar aqui das vantagens e desvantagens desse balão com o balão de folha. Isso. Então, vamos pro balão. A gente aqui na Vila tá apaixonado pelo balão. A gente usa muito. A gente tá fazendo um trabalhinho que a gente vai publicar com os nossos resultados com o balão. Porque a gente usou muito balão no ano passado. Com muito sucesso. Esse balão aqui, né? Que é o balão da Kuk. Porque a gente realmente gostou muito mais desse balão do que a folha. A gente... Eu confesso que eu usava pouco a folha, porque eu acho desconfortável na hora de passar no colo. Eu achava que as pacientes tinham muito desconforto. Eu também não conhecia antes de entrar. Nunca tinha visto este. Nunca tinha visto. Quando a gente fazia indução, a gente fazia com a sonda de folha. É. Então... Esse aqui é um balão da Kuk, que é uma empresa americana. Mas a gente tem no Brasil. A empresa que importa é a Randall. E eles ficam em São Paulo. Eles entregam pro Brasil inteiro por SEDEC de um dia pro outro. Então, tem que ser uma indução realmente uma indução planejada. Ou vocês têm que ter estoque. Aqui na Vila a gente tem estoque. Então, quando a gente tem indução de emergência, tem aumento de PA e precisa. A gente tem aqui. A gente também disponibiliza pra quem de Belo Horizonte precisa. Pode vir aqui. A gente repassa pra quem não pode esperar um dia pro outro vindo de São Paulo. Mas então, nós vamos mostrar pra vocês. Pra mim, a grande vantagem desse aqui em relação a de folha é o conforto na hora de passar. Porque ele tem um fio guia. Então, ele não fica molengo na hora de passar. Então, na hora de passar no colo, tem um fio guia que você passa e é confortável. Você passa só com ele. Porque quando você passa a sonda fora, você tem que passar uma pinça. Então, a mulher sente a pinça entrando no colo dela. Aquela coisa molenga, você com a pinça. Isso causa dor na mulher, né? Desconforto. Esse aqui tem um fiozinho guia de metal que você vai certinho. Você vai colocando só ele. Só ele. Aí você tira o fio guia. Então, a mulher não sente praticamente nada assim. É muito confortável. Mulher com muito. Então, já passou já. Sentiu que é uma pressão. Só. Ela levanta e fica ali de boa. Então, eu vou mostrar aqui, ó. A Ju, eu sou a sua auxiliar. Aí você vai passar o balão. E eu vou te auxiliar, tá? Então, a Ju vai passar o balão aqui no colo. Aí ela levanta e o pessoal vem. Aí você vai passar. Ela passa os dois. O balão é duplo, né? Passa os dois balões. Então, é difícil entender. Aqui tá a cabeça do neném, tá, gente? Lá dentro do útero. A gente vai fazer o nosso peso. Eu não sei qual dos três. Não vê? Então, peraí. Primeira no mundo que é o útero. Peraí. Aí a gente pega aqui, ó. A gente vai colocar oitenta. Mas coloca vinte no balãozinho de dentro. Aí aqui tem o... É porque o balão... O nosso balão é duplo. A gente tem que explicar isso. Tem o balãozinho de dentro que é no útero. O de fora que vai ficar na vagina. Então, ela vai colocar vinte ml aqui no útero. Aqui no... Ele vai... Vão ser duas bolinhas. Uma vai ficar por dentro e uma por fora. E por fora do foco. Aqui você já colocou vinte. Vai lá. Vinte no útero. Você tá vendo que a bolinha tá inchando? Olha. Ó. Ó. Tô enchendo a bolinha do útero. E o neném tá aqui. A cabeça do neném tá aqui, ó. Dentro do útero. Isso é ótimo. Por quê? Também vai liberando as nossas plusaglandinas. Vai estimulando. Vai descontar. Escolando a bolsa aqui, né? Aí ela vai lá. Pega mais vinte ml de sorofisiológico aqui. E bota mais... Aí a paciente sente alguma coisa. A paciente não. Não tô sentindo nada. As primeiras vinte ml ela não sente nada. Aí você pega mais vinte. Coloca mais vinte aqui no útero. Peraí. Que molhada. Esse aqui como ele já foi usado, tem até... Como eu fiz sorofisiológico, tem o salzinho do soro aqui. Ficou, né? Peraí. Aí eu já coloquei quarenta. Aí a gente traciona aqui no colo. E aí a gente já consegue visualizar aqui, ó, na vagina o outro... Já tracionei. Aí eu tô visualizando na vagina o outro balão aqui, ó. Aí a gente vai encher o outro balão da vagina. Pega lá. Aí é fácil porque tem aqui escrito, ó, o V de vagina. Então esses dois balões, eles vão fazer o quê? Eles vão comprimir aqui o colo do útero e vão agir mecanicamente fazendo com o quê? Eles vão tracionar e vão fazer o colo do útero dilatar. É o salzinho que tá... E eles vão ficar... Ele vai ficar também doze horas, igual o de lapã. Ou ele sai. Muitas vezes ele sai esse balão, ele solta. A gente pode colocar um pezinho, a gente às vezes coloca quinhentas milhas de soro. A gente deixa ele aqui. Você pode deixar ele trabalhando o colo doze horas. Ele fica trabalhando o colo. Durante esse tempo que ele tá trabalhando o colo, ele vai amaciando aqui o colo do útero. Tá vazando tudo. É porque esse aqui não... Já é usado, né? Então não tá chegando lá, parece que não. Ele tá entupido ainda com salzinho. É, tá cheio de sal. Então ele vai trabalhando no colo do útero. E aí depois de um tempo você pode colocar um sorinho pra ele descer e abrir. Aqui tem só 40, mas a gente põe 80. Então quando ele sai, normalmente o colo do útero já tá assim, com 6, 7 centímetros. Então a gente pode utilizar ele sozinho. Sem o paciente sentir nada. Porque é isso que elas falam muito. Eu acho que essa é uma boa vantagem também em relação ao riso. Porque o riso, quando começa a fazer dilatação, ela começa a contrair e sentir bastante. Então é um outro método mecânico. Tá? Que também pode ser usado em pacientes que tem cesárea previa. Esses dois podem ser utilizados. Então isso é bem bacana. Porque a gente sabe que a gente tem uma taxa alta de cesariana no Brasil. Então é muito comum mulheres procurarem a gente e já tem uma cicatriz cesariana. E aí durante a gravidez precisam de ter uma interrupção da gravidez por algum motivo qualquer. Ou porque chegou em 41 semanas, ou porque teve um aumento de pressão, ou porque teve uma diabetes compensada, ou porque teve qualquer coisa que a gravidez teve que ser interrompida, a gente não pode induzir com o método químico. Então vamos falar dos métodos químicos, né? Sim. Então o mais comum é a prostaglandina em forma de comprimido, que a gente chama de misoprostol, né? Que é a marca... Isso. É o que a gente usa, o que a gente tem disponível aqui, que a gente usa hoje. A gente usa via vaginal, ele pode ser usado via vaginal ou via oral. E aí quais são as vantagens e desvantagens, então? Ele é um método muito bom, ele é um método que funciona o CO, ele ajuda a preparar mesmo, ele tem essas prostaglandinas. Ele é um comprimido que libera as prostaglandinas, que é isso que a gente fica falando. Esses outros estimulam a prostaglandina endógena, que é a nossa própria. Esse já coloca ali. Então, os riscos disso. Como é uma dose e é uma coisa externa, ele aumenta o risco da pessoa ter muitas contrações, uma atrás da outra, é o risco que eu falei de sofrimento fetal. Algumas pacientes também têm febre, pacientes que têm cesariana, algumas pacientes têm náusea e diarreia, são efeitos colaterais do mesmo. Pacientes que têm cicatriz uterina ou porque fizeram uma cirurgia ou porque têm uma cesariana anterior, elas não podem usar por esse risco. E essas pacientes têm que ser rigorosamente monitorizadas pelo risco dessa taxistoria que a gente está falando causar alguma alteração na vitalidade fetal. E também não é para ficar preocupado, falando ah, então eu vou colocar miso, o que vai fazer mal. De jeito nenhum. O miso é um bom método, a gente controla. E se acontecer a taxistoria, a gente também não... Toda mulher tem taxistoria, não é, Ju? É, a minoria. Sim. E quando tem, a gente ainda tem coisas para fazer, a gente vai reverter isso. Mas ela tem que ser muito... Super hidrata, a gente lava a vagina, a gente faz várias coisas. Nem todas as mulheres. A não, Jesus. A mulher que está em indução com o miso, a mulher, por exemplo, que a gente passa de lapam, vai para casa. A mulher com balão, não precisa ficar ouvindo o batimento do bebê. Porque em muitos países, a mulher com balão fica em casa, né? Porque não tem risco nenhum para o bebê. Agora, a mulher com miso, como tem um risco de taxistoria, ela tem que ser monitorada, né? Se ela está tendo contrações. Então, é diferente, assim. E também tem o incômodo de você ter que ter exames vaginais frequentes. Vamos supor que sua indução demora 24 horas. Então, em 24 horas, você vai ter aí 4 exames de toque para colocar comprimido. Se for comprimido, 50. Então, é mais confortável. O de 25 é de 4 em 4 horas. Aí, o paciente não dorme, daí a 4 horas tem alguém. Se for à noite. Fora, fica monitorizando ali seu batimento o tempo inteiro. Então, ela já chega no trabalho de partizagem. Tansada. E esses métodos, só para você poder ficar em casa, para você poder dormir, botar em dormir e acabou, ninguém ficar lá te acordando para ficar monitorizando você e seu bebê, já é muito melhor. Quando você trabalha de parto mesmo, com contrações, você está descansada. Você não está... Então, a gente tem incentivado cada vez mais os métodos mecânicos, porque a gente acha que cansa menos a mulher. A gente acha mais confortável. O grande problema ainda no Brasil é que os métodos mecânicos, eles são de difícil acesso ainda. Eles não estão disponíveis na maioria das maternidades, das equipes de parque. Muitas pessoas nem sabem que eles existem, né? A gente está até fazendo essa live para divulgar os métodos mecânicos, né? O balão, tem dois tipos de balão. Esse balão aqui, que é um balão, né? É o duplo. O duplo, mas o balão de Krause, que é feito com a sonda de Krause, tem em qualquer hospital. É um balão muito simples, muito fácil. E pode ser feito em qualquer mulher. É muito fácil de usar, de passar. É assim, está na literatura. Tem literatura demais. Tem muita segurança. Tem muitos estudos científicos, né? Aqui, quando eu faço consultoria para grupos de médicos, eu sempre ensino para eles. No nosso curso de parto humanizado, a gente ensina para eles. Então, são coisas que a gente tem que mudar na medicina. A mulher tem que ter acesso. A mulher tem que saber também participar e ser ativa. A mulher não pode ser toda passiva e aceitar a cesariana, assim, né? Antes, a cesariana tem muitos caminhos para você ter o parto vaginal, né? Ah, ou vai ter um parto natural fisiológico ou tem a cesariana. Não? Não. Não mesmo. E se tem uma única cesariana, está fadado de cesariana para o resto da vida. Também não. Ela pode. Ela tem essa opção. É importante esperar o tempo, quando tem que esperar. E agora a gente tem que falar da segunda parte. Fez a naturação cervical. Ah, faltou o propés. Ah, tá. E é porque esse eu não conheço. Vamos mostrar o propés. Só conheço de teoria. Então, o propés já teve muito aqui em BH, né? Porque a empresa que representa o propés, que é a Ferrin, eles estavam trazendo, mas ele tem que ficar em geladeira. Então, ele tem um tempo de duração. Então, como eram muitos poucos médicos que estavam usando, eles pararam de trazer. E a gente tentou fazer alguma alternativa de comprar, não conseguimos. Então, não está mais disponível aqui. Eu não sei se em algum lugar do Brasil, se vocês que estão assistindo a live aí, tiverem em alguma cidade que está tendo propés, me falem aqui nos comentários. Então, o propés é uma fita de prostaglandina, parece com o misoprostol, então. Só que a grande vantagem é que ela foi desenvolvida para a mulher ir para casa também. Porque a gente coloca, a liberação é lenta de prostaglandina, a gente coloca no colo. Então, é um método químico também. E a vantagem é que, como ela é uma fita que vai até fora da vagina, se a mulher começa a sentir contrações, ela puxa. E aí, para o efeito na mesma hora. Então, se tiver o efeito colateral do miso, porque o miso, se você começa a ter contrações, o médico tem que passar o espéculo e lavar a vagina e tirar o comprimento que está lá. A fita, não. A fita, você começa a sentir, você puxa a fita, porque fica uma cordinha para fora da sua vagina. Então, você puxa a fita e para. Ah, doutor, o enfermeiro obstetra, começa a ter contrações, tira a fita e vem. Então, você para o efeito colateral, que são as contrações da prostaglandina, né? Então, eu usei o Propes há muito tempo atrás em alguns pacientes, amei esse efeito pelo conforto da mulher estar em casa, né? E não ficar botando comprimido de tantas em tantas horas, que é a grande questão. Existe também o gel de prostaglandina, que a gente também não tem no Brasil. Tem muitos países que usam gel. Eu acho que a vantagem seria ter a questão da absorção, pode ser mais rápido que o miso. Tem pessoas aqui em Belo Horizonte, colegas, que eu já vi amassando o miso e colocando um gel para falar que a prostaglandina está em gel, mas é uma invenção brasileira, não é o gel de prostaglandina. Mas então, agora vamos para a segunda parte. Depois a gente já maturou o colo, já tem um índice de bicho favorável, aí nós vamos para a ocitocina. Então, Ju, como é que é feita essa questão da ocitocina? O que é a ocitocina? Eles estão fazendo algumas perguntas, não conseguem acompanhar. Vamos para as perguntas. Quer perguntas primeiro? Vamos falar primeiro. Débora Meira, amei, não conheci, acho sensacional. Tá, atitude. Quanto tempo de lapam pode ficar no colo do útero? Só pode utilizar quando tiver 41 semanas? Não, se tiver indicação de interromper antes. Qualquer idade. São 12 horas, são 12 horas, são 12 horas, e 12 horas a gente tira, se precisar passa o outro, né? Ou outros, né? Vamos supor que você passou o primeiro e dilatou pouquinho, acho que vai passar 12, ou 3, ou 4, tá? 4, entrei umas semanas, não. Se tiver indicação de interrupção antes, você vai interromper antes, né? Em mulheres com cesariana, peraí. Ah, tá, isso é uma coisa bem bacana. Faz o dilatão antes ou tem que ter alguma dilatação? O dilatão, um só, gente, você passa com zero. É porque é isso que eu quero falar. O colo fechado, você vai assim, ó, e passa ele. A gente precisa explicar que o colo fechado, o colo não é vedado. O nosso colo, a gente passa a menstruação. Passa a menstruação, então o dilatão passa, para a gente passar. Quando a gente fala colo fechado, e quando até a gente usa, às vezes, esse nome, colo pérvio, aí eu lembro que eu tenho uma preceptora que ela falava, todo colo é pérvio. É. Passa a menstruação, passa o colo não... O dilatão passa em qualquer colo. Sim. É, então a gente coloca o dilatão e passa com cuidado. O legal dele é que ele vai abrindo aos pouquinhos, eu acho que isso é um par que é menos agressivo. É. Tô encantada. A mulher tem que entender, gente, que quando você vai para a maturação cervical, você tem que ir assim, ó, zen. Leve seus livros, suas revistas. Leve, sabe, seus livros de WhatsApp. Não vá com prazo. Maturação cervical não tem que ter prazo para acontecer, não. Vá zen, olha, o dilatão até agora. Agora eu vou com o miso. Ah, lá no balão. Entendeu? Não tem, claro, que uma coisa, você tá com... Você tá com pré, com help síndrome, você tá... Aí a gente tem que... Vamos com tudo de a ver. E esse paciente é o... Bota miso junto com o balão. Isso também, sim. Sabe? É outra coisa. Agora, assim, se a gente tá indo com 41 semanas e nem tá bem a paciência, bom, tranquilo. O que a gente quer evitar é uma cesárea. Né? Eu tô indo porque eu tô uma diabetes sensacional. Ninguém tem pressa. A gente tem que entender. Mas a gente tem que saber equilibrar as coisas e controlar a ansiedade. Por isso que é bom ter uma boa obstetra, uma boa equipe pra te acompanhar. A gente não pode expor a fabulação e acabar caindo na cesariana. Né? A gente tem que maturar o colo primeiro. A gente não pode ligar a ocitocina com o colo ruim. Isso vira a cesárea. Menino desce torto. Menino faz sincretismo. Colo imaturo. A ocitocina não age. O que expõe receptor de ocitocina é prostaglandina. Quem produz prostaglandina é colo maduro. Não adianta ligar a ocitocina com o colo ruim. Não dá certo. Então a gente tem que fazer uma boa maturação cervical antes de ir pra ocitocina, gente. Não adianta. E às vezes a gente, com a maturação cervical, às vezes a gente vai conseguir que essa paciente entre a bate-pata. Muita gente, principalmente esses termos aí tardios. Termo tardio, gente, é batata. Termo tardio. 41 semanas, passa o balão e leva pra entre a bate-pata. Muitas vezes só de você maturar o colo, você expõe receptor de prostaglandina, mas já tem a ocitocina circulante. A ocitocina, tuf, liga, vai. Vai, segue. Claro, mas tem que estar bem, feliz, cheia de amor e querendo parir. Porque tá aqui, ó. A ocitocina tá no cérebro dela. Se ela não tá produzindo ocitocina, não vem. Se ela tá doida pra parir, cheia de ocitocina, se o neném tá afim de chegar, vem. Mas se o neném tá pensando em nascer com 43 também, ele vai travar, né? Porque tem neném que não quer nascer com 41. Tem neném que tá achando que ele vai nascer com 43. Aí ele vai ficar, assim, cabeça torta. Ele vai ficar em deflexão de terceiro grau. Não vou, eu quero nascer com 43. Vocês não tão me entendendo. Aí a gente tem que fazer. Aí o protocolo da obstetrícia fala que nenéns não podem nascer com 43. Vai nascer de qualquer jeito. Aí a gente, se você vai nascer ou vai ser nascido. Tem o protocolo aqui que fala isso. Mas a gente sabe que existem os outliers, né? Mas a gente não respeita os outliers, né? Não. A gente não sabe quem são eles. É. Eu às vezes fico pensando. A gente sabe que muitos bebês saudáveis nasceriam em 43. Sim, tem um gráfico. Tem. Não são muitos. Acho que são 2,5%. É, 2,5%. Mas, assim, também tem um risco que já não justifica. É. Aí por isso que a gente acaba induzindo entre 41 e 42, né? Isso. Mari Andrade. Diabetes estacional sempre tem indicação de indução? Se sim, com quantas semanas? Olha, entrar na idade da interrupção, até nas perguntas, quando elas fazem perguntas, eu acho muito complicado. Por quê? Primeira coisa que tem obstétrica que deve estar te acompanhando. Segunda coisa, porque varia muito. Então, diabetes gestacional. Depende. Esse diabetes está bem controlado, está usando insulina ou não está usando insulina. E aí, pra gente ver se está bem controlado, tem que ver peso fetal, tem que ver a sua curva glicêmica e tem que ver o líquido também. Polidrama pode ser um sinal de descontrole. Porque tem diabetes gestacional, que eu falo que é só assim, olha, esse diabetes é um recado pra você cuidar de sua alimentação. Isso. Cuida da alimentação, glicemia fica ótima, neném fica ótimo, peso normal, tudo normal. Tem uma parte das pacientes, uma porcentagem das pacientes que são diagnosticadas com diabetes gestacional, que elas não têm. Que antigamente não ia ter. Não teria. Contocolo antigo, você nem ia ter. A gente pega esse exame e faz ele com uma sensibilidade alta, a gente chama isso de sensibilidade alta, que é pra gente não quer deixar passar nenhuma. Pra gente pegar mais gente, não deixar passar. Não deixar passar, porque deixar passar ia ser muito ruim pra paciente. E pegar ela e ela não ser, não vai fazer mal nenhum, porque a gente vai orientar ela a ter uma alimentação saudável e controlar. A gente não pode jogar todas as diabéticas no mesmo saco. Não pode. Existem diabéticas e diabéticas. Agora, se tem diabéticas, essa é a paciente da Renata que teve, o Pedro Antion, o bebê no percente de 97, tinha líquido, percente de 115 de líquido, sabe? Usando três tipos de insulina e assim, uma coisa, gente, assim, um risco metabólico enorme pro bebê. Então, assim, cada caso é um caso. Existem casos de diabetes que realmente precisa nascer o bebê antes. Nesse caso, a gente vai ter indução. Mas existem muitas e muitas e muitas e a gente vai ter umas semanas. Então, tem, por isso que é importante ser acompanhado por um médico experiente, que não é cesarista. Porque são os faristas que vão todo mundo no mesmo saco. Tem diabéticas até 27 semanas. Não é o seu caso. Seu caso pode nem contar. Tem esse mito que gestação de alto risco é cesarista. Não, é muito importante. Mas eu sou médica de alto risco, então por isso que eu tenho muito. Isso, não. Não. Não, não, não. Aqui na Vila, a gente fala que, assim, nós pacientes, a maioria acima de 35 anos, então a maioria tem alto risco e a gente tem uma taxa de alta de cesariana. Isso, e uma paciente de alto risco, inclusive, o risco dela na cesariana é aumentado. Sim, sim, sim. Diabetes tem mais risco de infecção. Isso. De complicações boas. Preco, âmpsea, tem mais risco de trombose, de hemorragia. Então, assim, essas são as pessoas que, gente, que eu não quero que tenha cesariana de jeito nenhum. Sim. Né? O que mais aí? Bebê sentado todo dia. A Renata falando aí. E aí, chega pra mim todo cheio de funções. A Renata, gente, tá aqui com a gente na Vila. Ela é fisioterapeuta de crianças. Ela é osteopata. Ela é um chuchu de pessoa. Você não conheceu dessa coisa, não, né? Pois é, as pessoas estão começando aqui na Vila. E como a gente está com a pandemia, as nossas reuniões estão sendo virtuais. As pessoas... Tem gente que não se conhece pessoalmente, né? Às vezes, ela vem aqui ter esse quinta de manhã, você não cruzou pra lá ainda. E as reuniões nossas que a gente tinha, os nossos encontros mensais, presenciais, com lanche, com festinha, não tem mais. Nem festa de fim de ano a gente teve. Então, você está vendo a Renata comentando aqui e você nem conhece ela pessoalmente. Um dia você vai conhecer ela. A segunda parte, então, seria mais falar dos... Acho que só perguntaram se o parto pélvico sempre é cesariano. Então, né? Não é uma educação absoluta, mas a gente sabe do risco. E, assim, a gente tem muito pouca experiência. A gente, no Brasil, assim, são pouquíssimos médicos que têm experiências em conduzir parto pélvico. Então, assim, eu não me acho propositada pra... Eu acho que seria uma irresponsabilidade. Já fiz, assim, quando está nascendo. Não tem jeito. Mas a gente não tem isso. A gente não tem esclenamento. Aqui na Vila, a gente acompanha casos selecionados, né? Assim, a gente já acompanhou alguns casos. Mas a gente tem um protocolo muito rígido. Muito rígido, assim. Porque quando complica, a gente tem que saber muito bem intervir. A gente tem que saber disso. E quando complica, a complicação é... Mas, sim, tem muita habilidade. Então, a gente explica muito pras pessoas os riscos, né? Mas, assim, tem... São poucas pessoas muito experientes. No mundo, né? No mundo, é. Tem um centro, assim, na Alemanha, tem um local que tem treinamento em parto pélvico. E aí as pessoas têm. Mas como a gente sabe desse risco? E aí acontece pouco. A gente tem pouco treinamento. Então, a gente tem pouca experiência. Então, é muito... E isso que a gente fala, assim... Eu acho que a gente não pode enganar as pessoas, né? Falar assim, ah, não pode ter parto normal. Não, a gente fala que pode ter. A literatura científica já voltou a ter parto pélvico. Mas a gente mostra quais são os riscos. E fala que o ideal pra quem quer muito ter parto pélvico é ter com alguém que tem muita experiência, né? Então, eu sempre falo com meus pacientes. Eu já assisti pouquíssimos partos pélvicos. Eu não sou boa de resolver as complicações. Complica pouco. Mas eu não gostaria de resolver uma complicação de parto pélvico porque eu não me sinto apta. Eu também não me sinto. Isso é uma coisa que deve ser compensada. Então, assim, quando eu tenho, eu sempre levo uma pessoa experiente pra estar junto, né? Eu acho que isso tem que ser uma coisa bem aberta. Porque a gente tá sempre aqui discutindo coisas, trazendo lágrimas, tecnologia. E eu acho que isso é legal a gente trazer tudo que a gente sabe. Mostrar que a gente sabe que a gente é experiente. Que isso é legal a gente mostrar pras pessoas. Olha, a gente tá aqui ensinando, comprando o que a gente sabe. E também a gente assumiu que a gente não sabe. E a gente tem que ter humildade. Isso é muito importante. A gente tem que ter humildade pra falar não. Isso aqui tem gente que é melhor do que eu. Então, essa pessoa tem que melhor, né? A gente tem que ter essa franqueza de saber... Quando a gente não tá capacitada, aquilo ali não tá. É legal jogar ali. E também não falar que não pode. Não, não é porque não pode. Porque esse treinamento... Explicado do treinamento, de como... Já deu nove horas? Vixe. O Instagram corta a gente. Então, falamos dos métodos de ajuda. É. Quando tem necessidade, a gente utiliza ostocina. Aí a gente utiliza ostocina venosa. Bem... Ostocina é uma droga perigosa também. Então, a gente tem que administra ela com muito rigor. Aí você vai tá ali, a gente vai ficar desculpando. Tá ficando bebê o tempo inteiro. Monitorando. Isso. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar no Instagram. Que a gente vai respondendo. Embaixo aqui da live vai ficar, né? As perguntas. Então, a gente coloca o artigo do Dilapam. Comparado com o cateter de fôlei. E espero que vocês tenham gostado. Acho que era só isso mesmo, né? Acho que era só isso. Helena mandou. Que gracinha. Helena vai ser a nossa obstetra. Vai. Daqui a uns anos. Que bom. Espero que vocês tenham gostado. Gostado. Semana que vem, então, dia 17. Já convido vocês. Aqui, eu só uma coisa. Fala, por favor, todos os riscos que tem nessa sequência. Normal, cesárea. Terceira, quereira. Normal, com 40 e mais 4 semanas. Salvem a live. Vai ficar salva, né? Todos os parques têm risco. Eu tava conversando isso esses dias. Todos os parques têm risco. Todas as vezes, tudo na vida tem risco, né? A gente andar de um elevador ali e sair, tem risco. Quando a gente, no mundo ideal, trabalho de parte espontâneo. Segundo lugar, parte induzido. Terceiro lugar, cesariana. Em algumas situações, essa galera tá com descolamento de placenta, colo fechado. Cesariana é uma segura ali para os dois. Então, e aí tem os riscos, os riscos do parque normal que ele perguntou para falar dos riscos de cada um. Em geral, o mais arriscado é a cesárea. É a cesárea, mas em algumas situações. Tem seus riscos, é. Em algumas situações, a cesariana é a melhor opção. Sim. Em poucas situações. Na maioria das vezes, a cesariana é a pior. Uhum. Falar os riscos de cada procedimento é isso. Os riscos de trauma perineal é óbvio que é maior no parque normal. Risco de hemorragia e infecção, que são coisas muito mais netais, maior na cesárea. Então, isso é... Acho que é principalmente isso. Bem, então quero convidar vocês para a semana que vem, nesse sofá aqui. Vou querer te agradecer. Muito obrigada, professora. Ai, eu que agradeço a oportunidade. É o trazido. Estou aprendendo muito aqui na vila com elas. Estou acontecendo hoje com você aqui. Estou falando com elas para eles. Com você, ainda aprendo muito. Conheci o Gilapã. Acompanho a equipe. Sempre acompanho a doutora. Querem ser nos partes. Estão muito felizes. Muito bom. Hoje tem outro para nós. Temos. Já que acabou na madrugada. Vamos dormir um pouquinho e depois a gente acorda de novo. Porque tem isso. Vídeo de obstetra. E semana que vem, se ninguém quiser nascer na hora da live, estaremos aqui eu e a doutora Marina, que é a nossa endocrinologista aqui, falando sobre sobrepeso, fertilidade, gravidez e parque normal. Será que se eu estou acima do peso, eu posso ter parque normal? Será que se acima do peso diminui a fertilidade? Será que consigo engravidar? Eu tenho que emagrecer antes para engravidar? Vamos tirar as dúvidas semana que vem? Espero vocês. Um beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.